Música Vamos lá, então. Boa noite. Hoje, nós estamos abrindo um tema, um capítulo novo aqui nas 40 lições. Esse, normalmente, é um dos capítulos que atrai mais pessoas, mais curiosidade, mais perguntas, mais desespero no dia a dia, quando a gente começa a estudar antipsicologia, ou fazer psicoterapia, ou consultoria, que o cara liga, manda WhatsApp para o consultor, diz, olha, eu tive um sonho hoje, assim, assim, assado, como é que faz, como é que não faz. Então, o sonho, normalmente, é um dos instrumentos mais incríveis aí, né? Para quem tem contato com o método antipsicológico, realmente, ele é muito certeiro. E aí, obviamente, hoje, o objetivo é que a gente consiga entender um pouco de todo o percurso que precede a lógica de compreensão do sonho por parte da antipsicologia. Eu montei um material, um material para enriquecer aqui o nosso papo. E eu queria deixar vocês bem à vontade, também, para interromper durante, tá? Abram o áudio, interrompam, vão fazendo perguntas. Porque é um material bem rico, é com informações históricas. Não, é impossível tratar tudo o que foi compreendido e pesquisado sobre o sonho numa live. De uma hora, uma hora e meia, ou três horas, ou quatro horas, é impossível. Eu juro que eu tive que fazer um recorte. Eu peguei, eu vou mandar o link também para vocês. Tem um capítulo na tese de doutorado de psicologia que eu fiz na PUC, que trata só desse aspecto histórico. E deve ter umas 20 e poucas páginas, só esse capítulo aí, a quantidade de pesquisadores que se interessaram. Então, é um tema muito interessante, porque ele interessa a pessoal da fisiologia, da biologia, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise. Ou seja, é um tema transversal. O tema do sonho, muito provavelmente, a gente pode dizer que é um dos raros temas, por essência, interdisciplinar, transdisciplinar. Ele atravessa muitas ciências que se interessam por aspectos do sonho. Se ele tem significado, se ele não tem significado. Então, um pouco eu procurei fazer um recorte, também que mostra essa disputa, principalmente depois que começa a ciência mais moderna, essa disputa, de um lado, digamos assim, pelo mecanicismo materialista, que tenta mostrar que o sonho não tem significado algum, e por algumas correntes psicológicas, psicanalíticas e filosóficas, que tentam mostrar que não. O mais interessante é que há muitas pessoas dentro do ambiente da pesquisa mais pragmática, mais científica, que vocês vão ver que, dentro dessa disputa, eles vão colaborando com o lado do que, olha, parece que tem significado. E isso é muito legal de ver, porque como é que o cara consegue fazer pesquisas desse tipo, para derrubar certos argumentos e mostrar para vocês, olha, não tem nada a ver isso daí. É mais amplo e mais profundo do que parece. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa breve apresentação. Se vocês já estiverem vendo, então eu vou começar aqui. Bom, o sonho, nossas próximas lives, essa de hoje, uma introdução com as origens históricas e uma revisão científica do tema, histórico-científica, porque envolve filósofos e pensadores também. A próxima live nós vamos ver aspectos práticos do sonho, sobre a noite, que tipo de cuidado precisa ter, quando lembra, quando não lembra do sonho, a relação entre a qualidade do sono e do sonho, e também o magnetismo terrestre. Então, são todos conhecimentos bastante práticos, que estão em alguns capítulos aqui desse livro chamado Imagem e o Consciente. Muito bem, os tipos de sonho também, se não me engano, são oito tipos de sonho que o professor categoriza. Segundo, o tipo de mensagem, o tipo de conteúdo que eles apresentam na sua tipologia e outros aspectos relevantes sobre o sonho. Na sequência, a gente vai tratar do método psicológico de interpretação onírica, como ele está no manual aqui de ontopsicologia e também no Imagem e Consciente, mas também de contribuições de pesquisas recentes. Então, a ideia é que a gente divida essa live aí e eu apresente também um pouco dos resultados da pesquisa da PUC, que foi bem interessante, traz algumas nuances, algumas curiosidades, né? que não estão no manual de ontopsicologia, faz parte, digamos assim, do Imagem e Consciente em algumas passagens, mas não fica claro. Ou seja, como, por exemplo, o tipo corpóreo pode influenciar nos símbolos, quantidade de símbolos, densidade de símbolos e tipos de símbolos que aparecem, ou seja, quais as relações que existem, alguns aspectos aí que são interessantes. Você está dando o limite? Sim, eu acho que não. Tá bom. Então, hoje vamos ver um pouco da etimologia, história e vamos avançar aí. Primeiro, vamos olhar a etimologia grega. A palavra grega para sonho é o neiros, onírico, neiros, que vem de outras duas palavras, né? On, ontos, on, e eiros, ou eirai, que quer dizer dizer. Então, o sonho ou o onírico seria aquilo que diz a verdade, que diz a realidade, que diz sobre o real. E aí, na tradição grega, existe a onirologia, seria o estudo, a racionalidade sobre as imagens oníricas, e a onirocrítica. A onirocrítica é o aspecto mais prático, que significa utilizar das imagens oníricas para auxiliar no julgamento, no juízo, portanto, também na tomada de decisão. Então, essas duas palavras, elas existem desde o grego antigo. Tanto que a gente vai ver que em Artemidoro, o livro dele chamava onirocrítica. Eu dividi esse período histórico, essencialmente aqui, esse percurso histórico, apesar de muito longo, eu dividi em algumas fases. A primeira dessas fases é o sonho como uma mensagem divina e premonitória. Eu não vou ler tudo o que tem aqui, vou dar uma passada, mas vocês vão conseguir ter uma boa referência aqui de algumas coisas. Primeiro, eu queria trazer essa figura aqui, que é uma figura emblemática, que é a figura de Hermes Trimegisto. Não se sabe muito bem o período que ele viveu, de fato. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver vários períodos. Ele é confundido com a própria figura de Toth, que é o deus do conhecimento, ou seja, se diz que era a mesma pessoa. E na tradição ocidental mais moderna, com o Mercúrio também, que é um deus que tem ligação com o pensamento, com o raciocínio rápido, com as mensagens que caminham à distância. E aí tem algumas obras do Hermes Trimegisto, e tem esse quadro famoso aqui, onde aparece uma cena em que ele, depois de uma boa refeição, etc., ele relaxa e ele entra num estado imagógico, ou seja, num estado de produção de imagens, onde existe uma aparição ali para ele. E ele ensina esse método de conhecimento, que com a mente, através desse estado de semivigília, ele conseguia, então, praticamente ir a qualquer lugar ou refletir sobre qualquer realidade. É interessante imaginar que algumas fontes dizem que ele viveu em 12 mil anos antes de Cristo, e outras fontes dizem que ele viveu até 1.200 antes de Cristo. Até volto aqui, só para lembrar, se ele de fato era essa figura mitológica, esse deus, por que não? Se ele era realmente um deus no sentido que os egípcios diziam, ele pode ter vivido realmente um período muito longo. Não se sabe ao certo. Indo adiante aqui. Agora, historicamente, considerando a questão escrita, a cultura babilônica foi aquela que trouxe, pela primeira vez, uma descrição de um sonho dentro de uma obra escrita, que foi na Epopeia de Gilgamesh. Para quem não conhece a Epopeia de Gilgamesh, é essencialmente a história da Arca de Noé, só que muito mais antiga do que a história da Arca de Noé, ou seja, conta a história do dilúvio. É uma história que aparece em várias outras culturas. Então, por exemplo, o Fu Tse, o Fu Xi, que é uma figura lendária que deu origem à civilização chinesa, também se conta que ele e uma mulher se salvam depois de um grande dilúvio, etc. Então, essa história desse grande dilúvio é contada em diversas tradições. O fato é que nessa obra, que data de dois mil anos de Cristo, esse príncipe Gilgamesh, então ele sonha, se encontra com um suposto irmão gêmeo dele, etc. É ele a primeira vez que a gente vê nessa cultura um relato de um sonho com uma interpretação. E qual é o valor? Isso é que é interessante vocês entenderem. Nessa época, o sonho tinha o valor de uma espécie de premonição, ou, principalmente, de uma mensagem divina. Era como se fossem os deuses tentando conversar com os humanos. Essa era a ideia de base por trás, em várias culturas, não só na cultura grega. A gente vai ver na Babilônia era assim, e nos sumérios também. Eu não montei um slide sobre os sumérios, mas é muito parecido entre os sumérios, com a diferença apenas que os sumérios também faziam os chamados sonhos de incubação. Como é que funcionava isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Indo agora para a cultura grega, praticamente mil anos antes de Cristo, com Homero, uma das primeiras expressões escritas da chamada onirocrítica, ciência dos sonhos, é descrita no canto 19 da Odisseia. Então, a Penélope, que é a mulher do herói, que agora me fugiu o nome, ela faz um sonho e ela diz da seguinte maneira, é curiosa a maneira como ela diz. Então, esse aqui eu vou ler porque é muito interessante. Os meus gansos estão picando pela casa e me apraza, ou seja, me dá prazer observá-los quando uma águia voa sobre eles, exterminando-os do primeiro ao último, depois distanciando-se nos céus. Eu, então, chorava e me desesperava, mas a águia reapareceu e me disse em voz humana, não tema, Penélope, não se trata de um sonho, mas de um evento propício que se realizará. Os gansos são seus pretendentes e eu, que antes era uma águia, agora sou seu marido e os matarei. Bom, é interessante você pegar um material aqui de praticamente mil anos antes de Cristo e vim ver os símbolos no prontuário onírico, o símbolo do ganso, da águia, etc. E lembrando que esse sonho é um sonho feito, então, por essa personagem, imaginado que é feito por essa personagem, Penélope. Pra quem conhece a história, ela ficava, a Penélope, ela ficava meio que prometendo ali para os pretendentes, mas ela, no final, não casava com ninguém porque ela estava esperando o marido que tinha ido para a Guerra de Troia e não voltava nunca. estava desaparecida, etc., etc. Enquanto isso, ela ficava ali costurando, enrolando, enrolando os caras. Então, se vocês olharem esses símbolos no prontuário, vocês vão ver, curiosamente, essa história, ou seja, a situação da Penélope é bem compreendida. Ou seja, é possível analisar até uma coisa assim tão antiga. E um pouquinho adiante aqui com o Platão, que já tem uma abordagem um pouco mais analítica em relação ao problema do sonho, ele vai dizer o seguinte, durante o sono dorme até mesmo a parte racional da alma. No Platão, a alma era dividida em partes. Ela tinha a parte vegetativa, a parte racional, e assim sucessivamente. Eram três, a alma do peito, a alma vegetativa e a alma racional. Então, ele diz o seguinte, e não pode exercer, essa parte racional, não consegue exercer sobre aquela irracional, destial e selvagem, o controle habitual do estado de vigília. Ela tenta, então, opor-se no sono e a abandonar-se aos seus bramidos. Surgem, assim, visões desenfreadas e monstruosas, como ele explicava, que revelam os instintos inatos de todo homem, mas reprimidos na vigília pela censura da alma racional. Olha que interessante, né? Não existia psicanálise, mas existia Platão. E ocorre que no sono, se use de violência contra a mãe, realizam-se os mais ferozes delitos. Nossa, Freud deve ter se deliciado com isso aqui. Nem se abstende qualquer loucura e impudicidade. Mas se mantivermos acordada no sono a alma racional, preparando-a com pensamentos escolhidos, e se evita de excitar aquela irracional, com a ingestão sem moderação de alimentos e bebidas, tais imagens horrendas não aparecem. Ora, muito interessante essa questão da ingestão dos alimentos. A gente vai ver que em ontopsicologia é justamente o papel fundamental do sistema nervoso empérico, do cérebro visceral, na formação das imagens do sono. Quer dizer, o Platão, os antigos, já tinham se dado conta disso, como a gente vai ver também nos momentos de incubação. Antes, principalmente nos sonhos, somos capazes de conhecer a verdade, seja das coisas acontecidas e presentes que daquelas por vir. Muito completa a análise do Platão, do valor do sonho. Ele ainda diz o seguinte, estamos dormindo e discutimos, portanto, no sonho, ou nossos discursos se desenvolvem na realidade? Ele fala isso no Teteto, que é um dos seus diálogos mais famosos, colocando em xeque por que nós não atribuímos o valor de realidade às imagens do sonho. Quer dizer, só porque a gente não as compreende, praticamente. Bom, aí eu pulo para a segunda fase, que é a busca por uma explicação, por assim dizer, científica, uma explicação lógica, racional, ou seja, a busca de uma explicação racional e a relação entre as imagens e a realidade mundana. Essa é como uma segunda fase aqui. Bom, primeiro eu trouxe Hipócrates, que eu acho que é bem interessante, já é de 460, já estamos aí quase 500 anos para frente do Homero. Embora ele não negasse a possibilidade da existência dos sonhos premonitórios, ele diz essencialmente o seguinte, ele coloca no Corpus Hipocrático, no livro IV, que é dedicado à sintomatologia do sonho e à utilização do sonho para fins diagnósticos e terapêuticos. Ele diz essencialmente o seguinte, olha, eu não me ocupo dos sonhos divinos ou que anunciam futuros, não é problema meu, certo? A sua interpretação deve ser deixada aos espertos desta arte, que existiam na época, que eram esses onirocríticos. Do mesmo modo que eles, essas pessoas que fazem essa interpretação, devem deixar aos médicos o exame dos sonhos que revelam as condições de saúde. Está lá, livro IV, página 87. Então, de fato, no sonho, o corpo permanece isolado de agentes externos e a psique pode receber e transmitir as sensações do organismo latentes no estado de vigília, denunciando as suas carências orgânicas, e dietéticas. Ou seja, até aquilo que eu estou precisando do ponto de vista nutricional. Aqui a Natália, que não me deixa mentir, mas durante o período dela de gravidez, várias vezes ela sonhou com coisas que ela tinha que comer, que tinham ácido fólico, isso e aquilo. E não é que a gente sabia daquelas substâncias, mas quando ia investigar, tinha aquelas substâncias. Ou seja, dependendo, se você prestar atenção, até esses detalhes, o sonho consegue trazer. Essa revelação tem lugar no sonho, em uma forma simbólica bastante elementar. Uma imagem favorável, correspondente à realidade, exprime um estado de boa saúde e vice-versa. Bom, a forma de compreensão do sonho pode até não ser similar àquela... pode até não, não é similar àquela da psicologia, que utiliza um critério biológico, como a gente vai ver nas próximas lives. Porém, o modo, o valor do sonho como elemento de diagnose, que também pode revelar questões de saúde, está bem posto pelo pai da medicina. Agora, um negócio muito curioso aqui, Pissolato, esse daqui tu vai gostar, porque está no início do artigo que a gente está escrevendo lá para a Explore, que eu começo falando por que o uso do sonho. Quer dizer, até Demócrito, que é conhecido como o pai do atomismo, portanto, um camarada extremamente fisicalista, dentro do filão grego, extremamente ligado às coisas concretas, ele dizia que os sonhos são imagens e ídola que emanam, seja dos seres viventes, seja dos objetos inanimados, e penetram no corpo por meio dos poros. Esses ídolas, essas imagens, reproduzem não apenas a figura, mas sim a atividade sentimental e racional dos sujeitos de quem foram emitidas. Ou seja, para ele, ele falava desses ídolas como imagens vagantes, imagens que viajavam de todos os corpos, viventes ou não, e que compenetravam os outros corpos. Portanto, poderia falar de campos, não sei lá, são campos que interagem, então dos sujeitos de quem foram emitidas, os quais, por força desse princípio, vemos agir nos sonhos, e dos quais podemos, assim, conhecer os projetos. Ou seja, conhecer os projetos porque nós vemos o aspecto da atividade sentimental ou intencional e racional do emanante. E eu sou o leitor. Mas, em seu trajeto, olha aqui ele tentando explicar por que as imagens dos sonhos pareciam confusas. ocorre que sofram alterações, de onde se explicaria como, além dos sonhos nítidos e verdadeiros, existam sonhos confusos e falaciosos. É bem interessante isso porque é óbvio que falta que, se a gente for fazer um anacronismo, seja uma análise fora do tempo, ninguém iria imaginar ou poderia imaginar que o feixe de estereótipos aprendidos socialmente, aquilo que nós chamamos de monitor deflexão, poderia ser o fator que impede a nitidez de muitos sonhos, que torna os sonhos confusos. Agora, não podia faltar, né, nosso querido Aristóteles. Aristóteles, não se sabe se é exatamente dele, então, alguns atribuem um livro sobre o sono e o sonho diretamente a Aristóteles, outro, algum discípulo. Então, é um livro que se coloca como Aristóteles ou Pseudo-Aristóteles, um livro sobre o sono e sobre o sonho. Nesse livro, ele é um livro pequenininho, ele tem disponível em italiano, com o texto original, acho que em português, não. Os fatos oníricos são um resíduo das sensações experimentadas, eu gosto muito dessa leitura do Aristóteles, durante a vigília, ele polemiza com o demócrito, ele não concorda com o demócrito, porque o demócrito ele é muito do campo aqui e agora, ou seja, aqueles ídolas estão me impactando aqui e agora e eu estou, então, vendo aquelas imagens. Então, ele diz que os fatos são um resíduo das sensações experimentadas durante a vigília, os quais deixam nos órgãos uma impressão, patos, que perdura, inclusive, após o desaparecimento do objeto da percepção. O movimento assim produzido é ocultado durante a vigília por aqueles suscitados pelas sensações atuais e pelo pensamento, ou seja, essas imagens são, de certa forma, abafadas, não são percebidas por conta da sensação atual, que é muito mais forte. São sutis essas informações, esse patos, né? Mas no sono, quando a receptividade em relação ao mundo externo é interrompida, assim como, por exemplo, na melhorística, que eu fecho os olhos e começo a ver imagens na hemagogia, emergem provocando o sonho, o qual se definiria, portanto, como um produto das propriedades de formar imagens fantasmatas que pertence à sensibilidade. Óbvio, é uma descrição abstrata, mas é uma descrição bastante interessante, diria complementar, olhando sobre um ponto de vista moderno, um ponto de vista, se quiserem, daquela teoria do conhecimento que nós analisamos na segunda live, isso daqui, junto com a ideia do demócrata, faz bastante sentido, ou seja, a gente está dentro, permeado por campos, que produzem variações, que nos tiram da indiferença, produzem, portanto, novidade de saber, novidade de conhecimento. Esse conhecimento, boa parte dele não é visto no momento por sua sutileza ou por interferência do monitor de reflexão, se quiserem, mas aí, durante o momento do sono, quando se cessa a excitação sensorial, visual, etc., então, esses sentimentos, esse patos, então, é descarregado na forma de imagens e o cérebro visceral consegue, então, emanar essas imagens. E aí, ainda, para finalizar com Aristóteles, ele diz, não se pode nem descartar com desprezo a interpretação dos sonhos, nem ter nela confiança cega. Percebe que ele era um camarada cauteloso. Os sonhos devem ser considerados causas ou símbolos dos eventos, ou então coincidências. o mais sagaz intérprete de sonhos é aquele que possui a faculdade de colher as similaridades. Era bem comum nessa época os intérpretes de sonhos, tá, gente, lá na Grécia. Os oráculos, isso em várias culturas, também na China, lá havia os oráculos, o I Ching, assim como havia o oráculo de Delfos também, onde os grandes homens, os grandes gregos, eles iam, contavam seus sonhos buscando uma compreensão dos fatos. Assim como nos romanos também, como a gente vai ver mais pra frente. Eu trouxe aqui o Xuanzu. Esse Xu, na verdade, às vezes é variável, a maneira de escrever, às vezes é Tse, às vezes é Xi, é Xi, tá? Significa, na verdade, mestre, o Xuanzu. Tem uma frase famosa dele que ele diz, sou eu mesmo que recordo ter sonhado uma vez que era uma borboleta, ou então sou uma borboleta que neste momento está sonhando do ser Xuanzu. Ou seja, num lugar completamente distinto, uma frase muito similar àquela de Platão, mais ou menos na mesma época. Fechando aqui numa tentativa de conciliação, possidônio, que era estoico, os estoicos já são mais próximos ali, quase, da transição, do nascimento de Cristo. obviamente não preciso dizer que a Bíblia está repleta de passagens também com sonhos interpretados e todos os livros da antiguidade têm isso, mas como bom estoico ele é um prático, ele conclui esse período clássico tentando uma conciliação entre os dois aspectos aparentemente inconciliáveis ali dentro do processo de compreensão dos sonhos, que eram o aspecto científico, ou seja, o conhecimento racional sobre o sonho, e uma arte divinatória que tentava compreender, extrair um significado com relação ao futuro. Segundo possidônio, existe apenas uma diferença de grau nos métodos e no conhecimento adquirido, ou seja, nem sempre essa diferença é em favor da ciência, pois que a análise do sonho pode ofertar uma relação imediata e, portanto, privilegiada com a divindade. Aqui a gente precisa não cometer o pecado de julgar os gregos como estúpidos, cometer os nossos anacronismos de sempre, querer julgá-los com os nossos metros, assim como o pessoal lá, os atomistas, os pré-socráticos, eles não acreditavam que o princípio fosse a água mesmo, ou o fogo mesmo, eles estavam falando de ideias. Então, aqui, de verdade, ele está querendo dizer que a diferença entre o processo de compreensão racional e a queda de uma antecipação de um evento é simplesmente uma diferença de grau ou de intensidade, se vocês quiserem, modos pelos quais os sonhos aparecem. Existem modos distintos e, de acordo com o modo, você tem um tipo de conhecimento ou outro. Uma última palavra aqui sobre as incubações oníricas que eu tinha falado e as curas de Esculapio ou Asclépio. O Asclépio é o conhecido como Deus da medicina. Essa era uma prática bastante difundida na antiguidade. Eu tinha citado os sumérios, eu não criei um slide para eles, mas eles faziam isso aqui também. Então, os sumérios, os gregos, os egípcios, todos eles tinham essa prática. Essencialmente, era o uso de adormecer em um lugar considerado sagrado, sacro, muito puro, com a finalidade de obter uma resolução, chegar à resolução de alguma questão. Poderia ser de saúde ou um problema que o sujeito tinha. Basicamente, como é que funcionava essa coisa toda aqui? O sujeito chegava nesse local, nesses locais de cura, como se fosse um spa, vamos colocar assim. Ele tinha uma série de práticas que ele era submetido para se desintoxicar. Jejum, abstenção de relações sexuais, banhos, oferendas, sacrifícios. ele tinha que entrar numa atitude de voltar-se realmente para aquilo que ele tinha de mais profundo em si. Quando os sacerdotes, sacerdotes é uma palavra sacro, doceo, ou seja, aqueles que são os professores do sagrado, sacerdotes, eles estabeleciam que o sujeito estava suficientemente purificado, ou seja, eu não vou perder tempo interpretando um sonho que está cheio de lixo. primeiro eu vou te desintoxicar, vou te purificar das coisas mais grosseiras e aí, então, você vai dormir num local adequado. O sujeito ia dormir nesse recinto considerado sacro, com uma vitalidade particular, e pela manhã ele vinha e contava para o grupo de sacerdotes a experiência que ele tinha e os sacerdotes tentavam então em conjunto, isso é bem interessante, porque era uma interpretação em grupo, várias pessoas interpretando aquela mensagem para poder ver as diversas perspectivas e assim chegar a uma solução daquela questão. Não podia não falar do Artemidoro, o Artemidoro é o cara mais famoso, ele viajava por toda a Grécia interpretando sonhos. Esse livro eu tenho, do Dario Del Corno, é o italiano que fez uma tradução moderna, muito bem feita, com uma introdução histórica fantástica sobre sonhos. Quem tiver condição de comprar esse livro compra, que vale muito a pena. O livro dos sonhos baseado no original que era o Neurocrítica. Ele viveu no século II depois de Cristo, viajava pela Grécia então como se fosse um consultor fazendo, prestando seus serviços lá, então, os ricos, os grandes homens políticos, etc., senhores de terra, interpretando interpretando os sonhos. Segundo ele, então, a primeira distinção a fazer é separar aquilo que é sonho daquilo que é visão onírica. Olha que interessante isso aqui. Em ontopsicologia a gente trabalha, de fato, com o sonho, com a imagogia. O sonho, ele indica aquilo que ainda está por vir. E aí vamos dizer que em ontopsicologia não é assim que a gente compreende, né? Vai ver mais adiante. já a visão onírica, ela fala daquilo que já existe no momento. Então, de fato, a imagogia, ela fala muito do presente, isso é fato. Enquanto o sonho, sim, pode ter um caráter de antecipação de eventos que não foram vistos, mas ele traz muito mais informações também sobre tudo que está acontecendo com o sujeito. O fato é que na visão onírica ou imagogia, a gente tem uma imagem muito mais próxima da imagem racional, compreensível. Ela não é uma imagem tão poluída, por assim dizer. Ele propõe um critério de interpretação baseado em seis elementos. Então, é interessante que é o primeiro camarada da história que sistematiza, procura dar uma versão sistemática de como analisar o sonho. Ele categoriza o sonho em elementos e nesse livro aqui, inclusive, tem um dicionário onírico com os símbolos e o seu significado. É muito curioso, tem vários símbolos que se fala, nossa, que interessante esse significado que ele dava. Obviamente, que ele utilizava critérios convencionais. Então, são favoráveis, são consideradas positivas as imagens oníricas que concordassem com a natureza, com a lei, com os hábitos, com o uso, com a moral, com a profissão, com os nomes, ou seja, com as autoridades e com os tempos. Além disso, Artemidoro põe como necessário conhecer o sonhador. Ou seja, para ele, não dava para você compreender um sonho sem saber quem foi que sonhou. Ele dá um exemplo para explicar isso, que é um sonho de um general famoso, na véspera de uma invasão, de um ataque, e esse general, não um soldado qualquer, faz um sonho específico, que ele ia lá na cabana do outro general e ele vencia a guerra. Então, ele fala, bom, se fosse um soldado qualquer que tivesse feito esse sonho, eu talvez não levasse tão a sério, mas foi o general quem fez. Então, para ele era importante saber o que essa pessoa faz, qual a sua origem, qual a sua possibilidade econômica, como ele está de saúde e que idade que ele tem. Com base nessas informações, ele conseguia dar uma indicação. Ele também não acreditava que se pudessem interpretar sonhos, e aqui a gente concorda, que não se recordem por inteiro. Ou seja, sonho que é só um pedaço, aí eu lembro só que eu estava andando. Puxa, parabéns. Não dava, estava andando para onde? Vindo de onde, indo para onde? Estava sozinho? Estava descalço? Em que lugar? Em que ambiente? Então, se você não consegue lembrar do sonho de uma forma inteira, fica praticamente impossível você extrair um significado completo. O sonho é uma imagem gestáltica. Ou também daqueles que você tem esquecido a parte central e a conclusão. Porque, de fato, e aí, finalmente, bom, finalmente a gente não sabe, então, fica com a dinâmica da imagem faltando. Óbvio que você pode completar a imagem com o campo semântico, e aí a gente vai ver quando estudar o método antroposicológico, que, às vezes, com a mera memória, é uma simples imagem. E o campo semântico, se o técnico estiver bem afinado. ele consegue compreender a situação do sonhador, mas ele utiliza outros canais de conhecimento complementares além do sonho. Vai utilizar o campo semântico, fisionômico, sunésico, prosêmica, o sintoma ou problema, a biografia histórica, a anamnese linguística e os resultados que o sujeito vem obtendo. Ou seja, se utilizam um conjunto de canais que se confirmam ou se contradizem para poder fazer essa interpretação adequadamente. agora lá no mundo latino, no mundo dos romanos, no mundo mais prático, menos teórico, menos das idealidades, a palavra sonho deriva dessas duas expressões latinas, ser, si mesmo, self, de onde vem self, omnium. Então, o ser individual, a individuação em relação a tudo, a todos, ao todo. Eu trouxe apenas dois pensadores latinos aqui, o Agostino de Ipona, Santo Agostinho, ele falava o seguinte, a ilusão da imagem possui tanto poder sobre minha alma e sobre minha carne que enquanto durmo, falsos fantasmas me convencem a ações às quais acordado nem mesmo as realidades podem me convencer. Ó Deus e Senhor meu, não sou eu o mesmo nessas ocasiões? Não obstante, qual diferença talmente grande há entre mim e mim mesmo a partir do momento em que ingresso no sono até o momento no qual retorno? Isso nas confissões. Aqui a gente já tem o princípio de um inconsciente, de uma cisão e de um sujeito, por assim dizer, perturbado por essas imagens as quais ele considera que não são ele. E pede ajuda, então, aqui a algo externo que, de certa forma, o salve dessas cenas horrendas, por assim dizer, que, na verdade, nada mais são do que os seus próprios fantasmas ali, as suas próprias situações, como Platão dizia, removidas, aquilo, o não vivido. A gente sabe que o Agostinho era muito danado na adolescência e depois ele virou santo, com todo o respeito, tá, gente? bom, outro camarada aí que também fala sobre o sono e o sonho é o São Tomás de Aquino, todo mundo sabe que o São Tomás de Aquino era o boi da Sicília, ele comia muito, então ele devia ter problemas nos sonhos. Então, existem alguma, dentro da Suma Teológica, brincadeira, tá, gente? Dentro da Suma Teológica tem algumas questões, que eram questões disputadas, e elas eram debatidas, os caras faziam essas questões e os grandes doutores da igreja, então, ficavam discutindo, debatendo, e eles apresentavam, tá vendo ali, réplica à segunda objeção. Então, vocês imaginem como eram essas discussões, como eram, na época, se tinha muito tempo para pensar, né? E aqui é interessante a gente ver novamente a relação entre a questão da hemagogia e o sonho, níveis diferentes de sono e como isso afeta nas imagens, né? Então, ele diz, quando o sono é profundo, não só os sentidos são suspensos, mas também a imaginação, de modo que há fantasmas, os tais fantasmas, lá do Aristóteles, o São Tomás era bastante aristotélico, né? Assim ocorre especialmente quando o homem cai no sono após ter comido e bebido copiosamente, percebe? De novo, o assunto do cérebro visceral aqui. Se, entretanto, o sono é menos profundo, aparecem fantasmas, porém distorcidos e sem sequência. Assim ocorre no caso de febre. E se o sono for ainda mais leve, os fantasmas terão uma certa sequência. Assim ocorre especialmente no fim do sono, entre homens sóbrios e naqueles dotados de forte imaginação. Então, aqui ele está falando daqueles sonhos que nós temos, principalmente ao amanhecer, que são mais fáceis de lembrar e parecem mais próximos da realidade, de uma possível lembrança, de uma coisa lógica e assim vai. Se o sono for muito leve, não apenas a imaginação retenha a sua liberdade, mas também o sentido comum é parcialmente livre, de modo que, por vezes, enquanto dorme, o homem pode julgar que o que ele vê é um sonho, discernido entre as coisas e as suas imagens. E aí, para encerrar esse período, esse período aí que... Ah, eu errei o ano ali, gente. Coloquei antes de Cristo. Descartes é bem para frente aí. Deve ser por volta de 1500, 1600. Ele, de novo, ele usa uma expressão parecida com a do Platão, parecida com o do Shuang Tse. Vejo manifestamente que não existem indicações precisas, nem sinais certos o bastante, com o meio dos quais seja possível distinguir claramente a vigília do sonho, ao ponto que me espavento profundamente e o meu estupor é tal que é quase capaz de persuadir-me de que estou dormindo. Então, Descartes também, ele vê a árvore do conhecimento num sonho, a gente vai ver isso aqui, que houve o uso do sonho sistematicamente pelos antigos e também hoje pelos modernos. A gente viu com o doutor Guelman naquela live sobre Sheldrake o quanto que o sonho é utilizado para resolver problemas científicos, problemas econômicos, problemas políticos, ainda hoje. É que as pessoas, às vezes, podem ter um certo preconceito de verbalizar isso, então elas não dizem, porque elas temem ser julgadas. Séculos mais tarde, Burda, Fesne, Wundt, que são os pais da psicologia médica, vamos colocar assim, científica, Wundt, considerado pai da psicologia moderna, entre outros, eles investigaram o sono do ponto de vista fisiológico e neurológico. Mas, de fato, foi Freud esse ponto de inflexão que fez uma virada e, de certa forma, trouxe de volta o sonho para um aspecto de evidência da investigação científica com um valor subjetivo. Para o Freud, o sonho seria a estrada régea para o consciente. Ele começa com a hipnose, depois ele migra da hipnose que nem todo sujeito era suscetível de ser hipnotizado, era considerado um método muito invasivo para, então, trabalhar com os sonhos e as associações livres que os pacientes traziam acerca de seus sonhos, para poder entender essa parte da vida que fugia a consciência, chamado inconsciente, a parte da nossa vida psíquica que nós desconhecemos. Ainda dentro dessa lógica psicanalítica e também médico, Carl Gustav Jung, ele chega à conclusão também que o sonho utiliza linguagens arquetípicas e Jung investiga muito também os sonhos chamados, tem os, se não me engano, anagógicos, que são os sonhos que trazem símbolos de coisas esotéricas, mistéricas, espiritualizadas ou antigas, símbolos antigos de culturas desconhecidas, ou seja, ele se questiona o seguinte, como é possível que esse sujeito, suponha que é ignorante, nunca estudou, tenha tido esse sonho com esse tipo de imagem, com esse símbolo egípcio, por exemplo, com esse símbolo que remete a uma cultura que tem mil, dois mil anos e que ele nunca ouviu falar. Então, existem algumas, digamos, divergências entre Jung e Freud, mas de base a investigação do sonho como uma linguagem do inconsciente. Eu trouxe também esse camarada aqui, o Emil Guthrie, que ele também é psicanalista, é polonês de origem, porque o livro dele é um livro fantástico de estruturação de tudo aquilo que foi investigado, seja Freud, Jung e outros psicanalistas, ele coloca muitos psicanalistas completamente desconhecidos para a grande maioria das pessoas nesse livro que é o Manual para a Análise do Sonho, Handbook of Dream Analysis, está escrito em inglês, a gente tem esse livro na Biblioteca do Oriente, muito bacana. E ele parte como médico também, ele parte da seguinte constatação, como qualquer fenômeno biológico, o sonho precisa ter uma finalidade, ou seja, não é possível que a natureza faça alguma coisa que não faz o menor sentido, ou seja, que você sonhe e que o sonho não tenha qualquer sentido ou utilidade ou finalidade. Dentre as finalidades, então, que a escola investigação psicanalítica, que é médica, identificou, você tem esses três principais, proteção do sono, ou seja, eu sonho, então, o sonho me mantém dormindo, isso me mantém, então, no estado de recuperação do equilíbrio do meu organismo. a segunda função seria a regulação do metabolismo afetivo, a gente vai entender melhor o que é isso, porque a regulação do metabolismo afetivo é extremamente importante por conta do estresse que isso pode causar para o sujeito, o desequilíbrio do metabolismo afetivo, emocional afetivo. A gente vai ver isso aí com um pouquinho mais de atenção, acho que o primeiro ponto é o mais óbvio, e o C, a proteção da integridade do eu, que também é um pouco misterioso, quando a gente lê pela primeira vez, mas depois que vocês verem, a explicação fica bem mais clara. Essa aqui é a capa do livro, a capa moderna, tem mais de 600 sonhos analisados, é muito bacana esse manual. A gente tem o antigo, que é uma obra meio de colecionador, que eu comprei lá no Cebo Europeu, e esse daqui. Então, com relação aos aspectos da regulação do metabolismo afetivo, ele traz cinco elementos. Ao descarregar a energia afetiva, os sonhos funcionam como um mecanismo regulador que ajuda a manter o equilíbrio afetivo, analogamente a outros processos de homeostase do corpo. Ou seja, o nosso corpo está constantemente buscando homeostase, numa linguagem moderna. Aquilo que o Aristóteles dizia, ou seja, o patos. Eu sofro um desequilíbrio, tenho um desequilíbrio emocional, e aí, então, eu utilizo essa descarga afetiva por meio dos sonhos das imagens para reestabelecer o meu equilíbrio portanto à homeostase. Eu gosto muito dessa descrição, porque, de fato, nas investigações que vêm sendo feitas em ontopsicologia, em doutorados e afins, fica bem evidente isso, inclusive, do ponto de vista da psicossomática. Ou seja, se o sonho, se o sujeito tem uma situação que é profundamente desequilibrada, mesmo com sonhos terríveis, eu não consigo fazer, restabelecer essa homeostase. Ou seja, os órgãos vão tender realmente ao estresse sistematicamente. O segundo elemento, o segundo aspecto dessa regulação do metabolismo afetivo é que o sonho pode prevenir de choques que poderiam causar fortes danos ao eu. Então, por exemplo, a morte de alguém muito querido, e aí, se antecipa essa imagem dessa morte, o sujeito vai se preparando para aquela realidade. Nossa, eu sonhei com tal coisa, que terrível, né? Então, isso na visão dele, não estou dizendo aqui que em autopsicologia a gente concorda com esse aspecto. A morte é um símbolo ambivalente do ponto de vista do método autopsicológico de compreensão. C, os sonhos valem como uma espécie de advertência. Então, por exemplo, os sonhos que são gerados a partir de estímulos fisiológicos que indiquem o estado de saúde do sonhador. Então, nesse caso, é uma advertência. Olha que, se você continuar, por exemplo, bebendo sistematicamente, você vai prejudicar o seu fígado. Então, o sujeito pode ter um certo tipo de símbolo que ele está, por exemplo, tomando muita água, está sempre tomando água, 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 o quanto ele sonha. Então, ali tem um sinal fisiológico, é preciso entender qual a relação. Provavelmente, no trato digestório e fígado, etc., pode ter um problema. D, o sonho é a realização de um desejo. Essa era a visão inicial de Freud. Ele achava que todos os sonhos tinham a finalidade de realização de um desejo. Essa finalidade está conectada com a primeira da homeostase. Ou seja, se eu tenho um desejo que eu não me permito viver, eu sonho, e esse sonho é uma espécie de sublimação daquele desejo. Portanto, o sonho realiza para mim, me estabelece a homeostase, lá onde o eu consciente, voluntário, aspecto consciente da vida, não se permite viver ou concretizar aquela situação. Por último, o sonho pode oferecer soluções a problemas. Uma série de sonhos pode apresentar numerosas soluções para o mesmo problema. O fato é portado por filósofos, cientistas, empresários, inventores, artistas, etc. A gente viu ali que o doutor Guilherme trouxe naquele congresso que teve na Holanda, se não me engano, sobre holismo, holismo e ciência e holismo, alguma coisa assim, onde se reportou a questão do andar de bicicleta, sonhar e tomar banho, que são extremamente ligados ao relaxamento do sistema parasimpático, portanto, o desligamento, de certa forma, da nossa atividade cerebral, racional, lógica, pensamento ativo e permitindo, assim, a chegada das informações que continuamente e inexoravelmente o nosso corpo produz no metabolismo intuitivo, que é a visão mais corrente hoje em termos antipsicológicos, ou seja, o nosso corpo vive um metabolismo intuitivo, um metabolismo informacional no interior de uma rede, de campos de informação e o resultado desse metabolismo são as imagens. Então, a terceira função é proteger a integridade do eu. Eu também trouxe isso para vocês porque é interessante, né? À medida que a gente adormece, a gente vai entrando, saindo do estado de consciência para o pré-consciente até chegar num estado de inconsciência, a gente perde a consciência. Durante essa evolução, segundo alguns desses autores psicanalistas e médicos, a gente produz formas rudimentares imaturos e arcaicas de pensamento. Isso é uma maneira de interpretar o sonho também. E isso acontece de maneira inversa durante o despertar, quando a gente sai da inconsciência mais profunda para a consciência. Nesse processo, o que ocorreria, segundo esses autores, era uma espécie de dissolução do eu. Então, aquilo que a gente chama de eu, quando nós estamos acordados, vai se perdendo. À medida que eu vou aprofundando até chegar, digamos assim, no inconsciente, eu vou entrando, eu vou dissolvendo tudo aquilo que eu entendo que sou eu e vou me confundindo com todas as coisas. Essa seria a explicação. E aí, nesse momento, onde tudo se funde, eu posso utilizar, por exemplo, uma outra pessoa, uma outra realidade para falar de mim. O pensar torna-se algo pesado e o agir impossível. A tal ponto, parece que os pensamentos se substituem por ações. Ou seja, tudo vira ação. Então, enquanto isso, quer dizer, toda essa investigação que buscava encontrar um sentido, um sentido subjetivo para o sonho, ou seja, o sonho como uma mensagem real e útil produzida pelo sujeito dentro do seu contexto. E aqui, olha, gente, eu não trouxe nada, por exemplo, do conhecimento indígena. A gente sabe hoje, naquele congresso do Solato que nós fomos lá do Koroktkov, não sei se você lembra daquela moça que era espanhola, que vivia em Ibiza, comercializava água estruturada, e ela era neta de uma senhora que era presidente de uma associação mundial de rodas de sonhos, das tribos de rodas de sonhos. Então, é muito frequente em diversas tribos que um sujeito eles se acordam cedo, contam os sonhos e só então depois que eles contam os sonhos e tem uma pessoa que faz a leitura da situação global da tribo, é que os membros da tribo então saem para ir trabalhar e fazer as suas coisas. Do mesmo modo, também quando o sujeito está doente, aquela doença é considerada como uma expressão de todo o grupo. Então, os sonhos de todos são analisados, são ouvidos, e ao final, aquela pessoa que é o expert na compreensão dessa linguagem dentro da tribo, entende o que está se passando e por que aquela pessoa adoeceu por conta das relações. Ou seja, quando você vê dentro de uma comunidade pequena os sonhos multifacetados, você consegue ler também como estão as relações entre as individuações daquele grupo. E aí, nesse caso, se procede um processo de intervenção e cura. Essa é uma das viagens que a gente gostaria de fazer na Oriente. Tem uma dessas tribos que fica no Equador. A gente já tem o contato do pessoal, do guia. Eles fazem a tradução para a língua dos caras. Seria muito legal a gente ir, filmar tudo, registrar, gravar e tentar entender o critério que eles utilizam para a compreensão dos sonhos. Deve ser bem interessante, bem rico nessa experiência. Dá um belo artigo, não é, Maria Luisa Basso? Aqui, então, ainda seguindo... Só para contribuir, quando eu fui para a África, a gente visitou uns curandeiros e um deles usava o sonho como critério de entender a doença da pessoa. Achei muito interessante, mas ele não quis falar muito sobre o método dele, mas ele falou, não, tenho que saber o sonho da pessoa. Claro. Claro. É, eu acho que quando a gente abordar o aspecto mais do método, a gente vai ver que o sonho ele expõe, quando um sujeito expõe um sonho, ele emana campo semântico, ele emana as informações sobre o seu próprio estado emocional, energético, de saúde, etc, etc. Então, quem ouve, se está atento, se ausculta a si mesmo, complementa todo o discurso que ele possa ter feito racionalmente, todos os elementos, todos os outros pontos de vista. Então, o sonho realmente como uma linguagem total. Bom, vamos lá. Estamos terminando essa viagem aqui com toda essa turma. Essa outra vertente que eu estou procurando mostrar aqui é uma vertente que começou a tentar mostrar que o sonho poderia não ter um significado subjetivo. Então, esse Loomis, Harvey e Robert foram os camaradas que criaram os eletroencefalogramas. E eles descreveram cinco estados do processo do sono, alfa, beta, e assim vai, da atividade cerebral, os quais se apresentam ciclicamente durante o intervalo entre a dor e o despertar, que estão demonstrados aqui. Então, você vê ali o nível A, o sujeito está acordado, está o ritmo alfa, o B, sono leve, alfa mais delta, o C ali, sono profundo, primeira metade, ritmo delta, no D, é o sono profundo, segunda metade, ritmo nulo. Olha que interessante. Pensem comigo aqui uma coisa muito bacana. Se, de fato, o cérebro se cala, fica evidente, diante das outras situações que a gente já viu, da interferência da alimentação, da bebida, tudo aquilo que está ligado ao primeiro cérebro, visceral, que aqui, nesse momento, a gente tem algo de relevante. E aí, depois, na saída do nível D para o nível E, que são bem frequentes os sonhos, que é no processo de acordar, que está retornando o ritmo alfa. Ou seja, você tem um silêncio do cérebro crânico e ali você tem uma presença muito grande. Também, numa das palestras que eu assisti do Feijão Capa, ele falava sobre isso, sobre a questão da espiritualidade, o quanto o sonho e o sono estão ligados à espiritualidade por conta disso. Ou seja, é um momento que se silencia, existe um silêncio profundo desse modo de pensar superficial e o sujeito se funde com o todo. Ele colocou dessa maneira, inclusive, como um dos momentos mais curativos, regenerativos que a gente tem de fato do ponto de vista médico. Acho que não é Feijão Capa, é aquele outro que é médico que faz palestras. Eu vou pegar depois o nome dele. Super famoso. Ele veio ano passado para o Brasil. Em 1953, esse é um outro fato muito importante nessa história, nessa guerra entre, digamos assim, materialismo mecanicista e uma visão subjetivista do sonho, o Kleitman e o Aserinsky, que era um estudante dele, da Chicago University, publicaram na revista Science um artigo onde foram descritas as relações entre os movimentos rápidos dos olhos, chamado sono-rein, rapid eyes movements, e os sonhos. Segundo eles, eles teriam descoberto que em diversas fases dos sonhos, um ser humano produz movimentos com os olhos. É, de verdade, eu já observei até na minha cadelinha que ela mexe os olhos mesmo, né? Fica toda emocionada, dá uns chorinhos, uns latidinhos, coisa e tal, mexe, muda muito a frequência cardíaca, cardiorrespiratória, muda completamente e ela está ali, claramente, ela está sonhando porque ela está fazendo sons também com a boca ali, se estivesse latindo ou chorando, a gente nunca sabe o que é, mas parece que deve ter alguma coisa a ver com os ossos, ossinhos ou coisinhas, né? A gente não sabe o que é. Seguindo nessa pegada aí do sono REM, em 62, esse neurofisiólogo francês, o Michel Jouvet, ele descobriu que o sono REM, e portanto, de certa forma, aqui eu estou botando entre aspas porque a gente vai ver que isso foi desbancado, o sonho seria controlado por uma parte primitiva do cérebro, conhecida como ponte, e tem uma relação direta com as emoções. Segundo ele, a ponte emitiria, então estímulos que se propagam por diversas partes do cérebro, e esse fenômeno produziria os sonhos. Eu particularmente não conheço bem a obra do Michel Jouvet o suficiente para dizer se ele, com isso, ele estava eliminando uma possibilidade de entendimento subjetivo ou não, acredito que não, mas é como, de certa forma, foi utilizado na literatura. E aqui a gente chega ao máximo dessa visão mecanicista nos anos 70, esse psiquiatra norte-americano, James Alan Robson, da Universidade de Skidmore, ele apresentou um modelo no qual os sonhos não seriam outro que o resultado da ação de neurotransmissores. Ou seja, a gente vai descendo no tamanho, vai perdendo a ideia de um eu, vai perdendo a ideia de um valor subjetivo, o que quer que seja. Esses neurotransmissores, então, ativam certas zonas do cérebro como o sistema límbico. Ativam certas zonas. Assim, segundo ele e os seus seguidores, o sonho seria, então, apenas uma sequência aleatória de imagens geradas pela atividade do cérebro enquanto dormimos. Hipótese que ficou conhecida como Activation Synthesis Hypothesis, com a qual eu profundamente desconto. Só para deixar claro. Por fortuna, então, nos anos 80, a gente tem um livro desse cara, é muito interessante o trabalho dele. Ex-psiquiatra, o Mark Sons, ele provavelmente deve ser psicanalista também, porque tem umas fotos dele com os cabelos assim, arrepiados, um camarada bem alternativo. Na África do Sul, ele fez uma revisão da literatura médica. E você sabe que contra uma lei não pode ter exceções. Ele encontrou 110 casos de pacientes que não mais sonhavam por causa de lesões cerebrais. A grande surpresa para a comunidade científica foi o fato que todos tinham a ponte intacta e tinham normalmente o sono reino. Fato que demonstrou a não necessidade do movimento dos olhos na experiência. Ou seja, ele demonstrou cabalmente que essa história do sono reino na verdade é uma grande bobagem. Se vocês pegarem a fala do reassistirem a live do Anirban, vocês vão ver que a hipótese dele para o sonho é que o cérebro está trabalhando na reconstrução daquelas simetrias, ou seja, numa certa homeostase informacional. Ou seja, eu entro em interação com coisas que me colocam em desequilíbrio. O cérebro, ele é o grande processador de informações que chegam no corpo. e então o cérebro vai colocando essas informações nos seus respectivos lugares buscando essa simetria homeostase e isso produziria então as imagens. O que não quer dizer que tenha ou não tenha valor subjetivo. Agora vamos olhar aqui um pouquinho pelo horário que a gente consegue talvez até olhar um pouquinho mais. Mas para o Meneghete que é fundador da autopsicologia a gente sabe que é fundamental considerar a participação do cérebro visceral do sistema nervoso entérico na formação do sonho. Isso ele coloca num livro chamado Manual de Melolística principalmente nesse livro ele coloca isso com toda clareza. Enquanto o cérebro craniano sofre a influência do monitor de reflexão ou seja, do nosso feixe de estereótipos acho que está normal. Então enquanto o cérebro craniano sofre a influência do monitor de reflexão os neurônios do âmbito viscerotônico são íntegros. Pera, corta o seu então desliga o seu vocês estão ouvindo aí gente? Estão ouvindo ou caiu? Estamos, estamos Estou ouvindo Estou ouvindo Está tudo certo Estamos ouvindo Então legal Então foi aqui foi aqui só Então enquanto o cérebro craniano como eu estava dizendo ele sofre a influência do monitor de reflexão do nosso feixe de estereótipos ou como dizia o Daniel Kahneman que é prêmio nobre em psicólogo prêmio nobre em economia os nossos ieses de juízos as nossas heurísticas caminhos preferenciais reflexos neuronais etc, etc aqueles do âmbito viscerotônico são íntegros Esses dois sistemas então sistema nervoso entérico e sistema nervoso central eles têm um contínuo intercâmbio durante todo o tempo em particular durante o sono esse intercâmbio é bastante intenso Então a introdução de informações lógicos cerebrais ou seja das interferências do monitor de reflexão sobre as informações do cérebro visceral resulta nas aparentes contradições de sentido que nós vemos nos sonhos ou seja as informações percebidas pelo nosso corpo vivo estero e proprioceptivamente são exatas no momento da chegada na consciência da reflexão na consciência no espelho da consciência elas podem ser então elas podem sofrer essa interferência ou seja mesmo durante o sono essa interferência permanece Tem algumas passagens do próprio Kahneman onde ele fala sobre essa questão dessa interferência também desses vieses que ele considera que para alguns temas essa interferência é muito leve e para outros outros temas por algum motivo desconhecido essa interferência é muito forte tudo aquilo que envolve emoção que envolve o cérebro reptiliano as questões mais na zona límbica etc etc a gente teria então uma interferência um monitoramento muito forte o Kahneman usa exatamente essa palavra monitoramento monitoramento dessas atividades isso faz com que a gente perca então a informação da intuição a intuição é o resultado do metabolismo contínuo informacional do nosso corpo vivo o impacto como a gente falou num universo que é informacional também por sua vez bom eu vou parar de compartilhar aqui e aí só fazer algumas considerações finais porque as próximas duas lives vão aprofundar bastante sobre a visão antopsicológica vou tentar fazer um resumo um resumo do que que é o sonho para a escola antopsicológica a gente falou já da questão do cérebro visceral é a importância dele mas para a escola antopsicológica o sonho ele representa um espelho holístico da atividade orgânica e funcional da nossa existência ou seja como está como eu estou do ponto de vista orgânico e como eu estou funcionando como subjetividade como personalidade essas duas coisas o sonho traz de maneira clara e holística outras três maneiras de dizer isso são operações reflexas espontâneas no estado do sono com ou sem envolvimento emotivo então às vezes a gente assiste ao sonho sem envolvimento emotivo sonhos de monitor de reflexão muitas vezes não tem envolvimento emotivo são sonhos induzidos variações da consciência no estado de sono aqui são definições bem objetivas fecha de projeções imaginárias que identificam o estado real de um sujeito no plano biológico psicológico e óntico as projeções são elaboradas pelo cérebro viscerotônico neurogastroenterológico e pelo monitor de deflexão ou seja que intervém alterando poderemos entender o sonho como uma das linguagens do ensiúntico o ensiúntico usa qualquer palavra para verbalizar a si mesmo as dinâmicas expulsionais os instintos a fantasia o sonho o corpo os sintomas e assim sucessivamente no sonho é possível portanto reencontrar a comunicação do ensiúntico de um determinado sujeito para assim realizar o egoísmo vital do sujeito mas como isso por que o sonho tem essa essa informação porque veja se o sonho de fato mesmo que a gente apelasse para as explicações psicanalíticas e o sonho tem realmente o objetivo de estabelecer a homeostase ao indicar um percurso de pensamentos ou de representações simbólicas que reestabelecem a minha homeostase o sonho estaria carregando uma solução para um determinado problema basta que eu saiba fazer essa leitura ou seja eu não precisaria nem apelar para a ontopsicologia para entender porque que o sonho carrega soluções de problemas um outro aspecto muito bacana sobre o sonho é que ele tem uma hierarquia e essa hierarquia ela é muito clara também quando a gente percorre faz um percurso seja de psicoterapia ou de consultoria em ontopsicologia como é clara essa hierarquia à medida que a gente resolve alguns problemas outros de ordem superior por assim dizer vão surgindo e um vai puxando o outro até que a gente entra numa fase criativa então em primeiro lugar ele indica a nossa situação orgânica integridade físico e biológico ou seja se existir um problema do ponto de vista físico biológico saúde esse é prioritário porque coloca em risco toda a minha existência está em risco certo em segundo lugar depois desse elemento ele analisa as referências afetivas de segurança do sujeito ou seja lá onde eu mais me exponho porque no dia a dia a gente está exposto ao marido à esposa aos filhos à mãe ao pai aos irmãos aos avós aos amigos ao motorista etc ou seja as pessoas fisicamente mais ligadas ou seja os campos de informação mais presentes na minha vida são dos meus das pessoas mais íntimas por isso se houver algum problema nessa esfera digamos assim e não há um problema físico biológico o sonho vai vai trazer isso aqui como um problema porque ele é revelador dos campos de informação nos quais eu estou imerso interagindo bom se não houver nada nenhum problema nesses dois primeiros níveis em terceiro lugar ou se eu resolver esses dois problemas adequadamente em terceiro lugar então ele coloca as pessoas nas quais ou nas quais um determinado sujeito confia no trabalho no estudo na sua atividade científica e assim sucessivamente por que isso? porque aquele sujeito tem objetivos então imagina que você precisa ir do ponto A para o ponto B você precisa descobrir uma vacina para uma determinada circunstância como agora todo mundo buscando uma solução para um problema planetário com um problema de saúde etc etc ora o meu time é o time adequado aquela pessoa colabora ou atrapalha impede que eu chegue no resultado ou não ou seja quando eu não vejo isso do ponto de vista racional lógico consciente até porque esse sujeito pode estar agindo em auto sabotagem contra si mesmo mesmo sem saber o inconsciente o insiôntico aqui ele coloca essa questão uma questão importante porque seria um impedimento à minha realização ao meu projeto intencional naquele momento aquilo que mais me realiza em último lugar ele dá uma análise na esfera social dos negócios da economia da política etc ou seja por último se não há problemas nessas esferas anteriores aparecem então soluções para essas questões aqui o que eu observei também na prática e já comentei com alguns clientes também na prática de psicoterapia de consultoria é que por vezes é pela profissão que um sujeito tem ele pode se meter em encrenca então aos poucos o sujeito é um empresário e aí ele ele está numa fase que ele está se metendo num monte de encrenca né então ele não está com nenhum problema de saúde ainda mas ele está se metendo num monte de encrenca de negócios que vão gradualmente levá-lo a uma série de outros problemas certo ou seja depois que ele destruir as coisas na esfera dos negócios ele começa a descer vai destruir as relações vai destruir até chegar no corpo digamos assim é mas é curioso porque aí o sonho aponta em primeiro lugar para essas questões ou seja resolve primeiro isso aqui porque isso aqui é urgente ou seja essa hierarquia é uma hierarquia também de urgência se eu não tenho nenhum problema de integridade físico-biológica mas eu me meti numa enrascada nos negócios ele vai mostrar ali nos negócios mas ela vale também vista de trás para frente ou seja se eu insisto nesse problema eu vou ter digamos assim eu vou destruir as minhas relações primeiro aquelas mais funcionais de trabalho depois as relações íntimas ou seja eu vou gradualmente construindo essa essa psicossomática vamos colocar assim até chegar no aspecto físico biológico então no sonho a gente a gente entende qual é o ponto de erro ou de sucesso ou de solução e ele procede como eu disse dentro de uma de uma lógica hierárquica por fim para saber qual a escolha justa a fazer com base no sonho preciso saber ler a informação que está contida nesse sonho mas como é que a gente faz para decodificar esses símbolos oníricos a gente vai ver esse método com detalhes aí na próxima na próxima live mas é é interessante entender que que a autopsicologia de uma maneira geral ela utilizou o critério biológico para entender esses símbolos não o critério cultural histórico mas o critério biológico ou seja na interação informacional do meu corpo vivo com outro corpo vivo com um determinado tipo de emoção de intenção por exemplo de amor de ódio de construção de destruição e assim sucessivamente qual o tipo de símbolo qual a tipologia de símbolo que é formalizado então esse foi o trabalho do professor reconectar o símbolo isso é o nexo ontológico que a gente chama então reconectou o símbolo da consciência com a realidade subatômica energética se vocês quiserem semântica ou informacional tá num sujeito portanto que ele se realizou naqueles quatro aspectos que a gente viu agora há pouco saúde biológica econômico etc etc social o sonho torna-se então uma visão para indicar um percurso também metafísico ou seja ele pode abrir dimensões de criatividade pura dimensões de intuições puras dimensão estética de prazer ele pode dizer coisas sutis que aparentemente poderiam ser até de doçura fantula inocente ingênua por exemplo qual o tipo de tecido que agrada a sua pele qual é o modo do corte do cabelo ou seja pequenos pequenos detalhes coisas que que complementam a vida como poesia então eu diria que o sonho é uma informação riquíssima completa é um reflexo da realidade daquilo que já aconteceu a bem da verdade ou que está em construção então o fato de que às vezes existem sonhos que são considerados premonitórios é porque de fato poderia dar um exemplo que eu gosto de dados deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar por exemplo eu pego um copo se eu venho empurrando esse copo aqui para a beira da mesa vocês sabem o que vai acontecer vai cair se eu não pegar ele vai cair então nesse sentido você poderia entender que o sonho ele pode conter uma informação seria entendida como premonitória mas não é uma premonição em sentido de uma coisa mistérica é uma ação que já está em curso aquele objeto já está se deslocando aquela decisão já foi tomada ou está em vias de ser tomada já existe uma movimentação no âmbito energético para que aquele fato aquele fenômeno aconteça então eu estou simplesmente sendo impactado por um aspecto intencional psico que ainda não se somatizou ainda não virou realidade externa mensurável compreensível é por qualquer pessoa mas já aconteceu no âmbito da realidade psíquica e aí vai caminhar para o aspecto somático o que a gente vai ver aí nas próximas lives é que para a gente compreender então essa mensagem esse grande arquivo de conhecimento que o sonho carrega também é interessante a gente vai falar sobre perspectivas o mesmo sonho ele pode ter como é que eu vou dizer profundidades a gente brinca que é o lado A e o lado B tem um lado que às vezes é mais fácil de ver e outro lado que é o lado mais difícil de ver e portanto de aceitar mas quando você mostra as diversas perspectivas fica mais fácil de compreender mas para compreender então a gente precisa ter uma espécie de introdução a gramática a linguística como é que o em si fala exatamente como para você falar grego ou francês ou qualquer outro idioma se você não entender a gramática linguística você não vai conseguir se exprimir não vai conseguir falar naquela língua uma coisa que é muito importante do sonho é que ele deve ser compreendido na lógica do sonhador então esse aspecto da psicanálise o professor Meneguete convalida ou seja o sonho é um produto de um determinado sujeito em interação com o ambiente com o seu ambiente âmbitos entes com a realidade com a sua realidade então é um produto de um ponto de observação da realidade cada um de nós um ponto de observação da grande realidade é uma linguagem de resposta à exigência desse sonhador então ela apresenta sim soluções às exigências desse sonhador e o sonho a gente percebe quem já usa ele há mais tempo que ele é muito indiferente às nossas opiniões às nossas crenças mesmo que científicas ou políticas ele é indiferente à ontopsicologia ele é indiferente a tudo ele olha exclusivamente a vida aquele indivíduo aquele sonhador e ele se interessa de maneira egoística em realizar aquele sujeito aquele indivíduo porque é um princípio de ação e reação tudo aquilo que me destrói que destrói que diminui a minha identidade permanece como reação como patos no sentido aristotélico e aí eu posso ver no sonho aquela situação em curso em movimento por isso que o sonho obviamente ele me dá essas saídas de uma maneira aparentemente egoísta a gente pode dizer que ele por fim é uma verdade objetiva do indivíduo para o próprio indivíduo ele formaliza-se sempre segundo as exigências vitais de um determinado sujeito e por mais que ele possa ter determinadas convicções o sonho vai falar não segundo essas convicções que ele tenha mas vai usar uma linguagem qualquer às vezes vai utilizar pessoas que a gente odeia pessoas que a gente não gosta que tem características que a gente não tolera para falar digamos assim segundo para explicar as exigências organísticas que aquele sujeito tem ou seja aquilo que pode realizá-lo melhor eu encerro aqui acho que se vocês tiverem perguntas ou considerações a gente pode falei bastante foi uma live longa eu peço desculpa por isso mas era muito material para resumir e as próximas duas lives então vão ser aspectos práticos do sonho no dia 3 de maio e o método antropsicológico de interpretação anírica e pesquisas digamos assim um pouco mais avançadas sobre o uso desse método já na clínica e o que que isso resultou em termos estatísticos em termos de resultados e curiosidades e tudo mais enfim perguntas críticas hoje foi denso hein mas foi muito legal Érico parabéns foi realmente está cortando Maria Luiza acho que você está no mudo estou com sinal péssimo hoje estou terminando no celular porque o meu sinal de casa caiu só para dizer que foi ótimo parabéns e que esse final deu um fecho muito prático de colocar os níveis e que eu acho que a gente leva para a vida como não adianta eu querer grande coisa lá fora se eu ainda não tenho uma grandeza interior então assim a autoconstrução ela te bota na vida para que você almeje mais e tenha mais e o sonho dá exatamente essa lógica pela escola psicológica e faz com que a medida que eu quero mais entender e se mais me beneficiar por isso aumenta a minha responsabilidade de também melhorar a pessoa que eu sou então acho que fica bem redondo a explicação adorei parabéns o professor ele falava que a gente precisa ter uma humildade muito grande porque o nosso inconsciente o nosso em si é gigante na proporção do eológico histórico ele entende por ele estar conectado a tudo se hominium o si em relação a tudo ao todo a todos por ele ter essa possibilidade de conexão a priori informacional energética com tudo ele é muito grande então a gente tem que ter uma humildade também muito grande de tentar compreender essa mensagem cotidiana que a gente recebe como uma carta que todo dia nossa alma escreve para nós é uma oportunidade incrível é eu não tinha me atentado já tinha visto até gráficos do esterfalograma mas eu achei interessante que o estado de vigília como ele se comporta em vibração eu achei semelhante ao último estágio que é o delta se não me engano delta é quando o sujeito está acordando ele é semelhante mesmo são as duas ondas misturadas é isso mesmo então eu pensei naquela analogia que o Miniguet faz da gota d'água e do oceano que de fato faz muito sentido entrar em ressonância com o todo algo mais amplo nesse estado sim ou seja o momento do sono e do sonho eles são muito regeneradores são muito regeneradores porque a gente entra quase como se a gente virasse conexão natural com tudo mas também uma posição muito passiva a gente vai ver na próxima live nos aspectos práticos com a Natália que a noite também tem seus perigos não é bem assim também não é tudo tão amigável quanto parece porque é um momento de fragilidade também a gente está muito exposto você queria perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa não não eu só eu só queria dizer que o César Lattes se todo mundo sabe o César Lattes viveu aqui em Campinas ele é professor lá da lá da Unicamp e ele falava sempre que todo sonho é uma realidade e e aí ele foi procurar uma um centro espírita de um de uma amiga minha e ele queria descobrir isso porque que ela o sonho é uma realidade ele vai acontecer ou já aconteceu e isso aí que eu queria que eu queria dizer isso César Lattes que morreu há pouco tempo aí ele tinha essa indagação e a verdade né é uma realidade o sonho ou ele vai acontecer ou está acontecendo e essas coisas exato ele ficou intrigado eu acho que a questão aí é o problema da imagem como alfabeto da energia né aquilo que a gente está tentando mostrar aí com essas pesquisas é que de verdade a linguagem da nossa que chega até a nossa consciência é a linguagem das imagens as imagens são pedaços de realidade elas realmente representam coisas que estão acontecendo ou por acontecer no sentido que já estão em curso já estão em ato né e é frequente é frequente também que haja que os espíritas também eles prestam bastante atenção aos sonhos e tudo mais porque tem essa lógica é alguma coisa que vem do meu espírito vem da minha alma vem de uma parte profunda de mim não importa qual religião o sujeito tenha o sonho ele causa muita ele causa muita empatia e muita curiosidade a pessoa acorda é comum compartilhar né chega no café da manhã e diz cara eu tive um sonho muito estranho essa noite tive um sonho gozado né tem sempre essa essa coisa não sei se se nas regiões de vocês é comum fazer esse compartilhamento mas não é uma coisa só das tribos indígenas né eu acho que mesmo na cultura moderna Gilberto queria falar não tudo certo eu não sei se o Henrico está por aí lá com o Ivo estamos aí ainda professor é a gente falou bastante do cérebro visceral a participação dele no sonho né Henrico se você queria complementar alguma questão ali por conta também da melunística das imagens não na verdade eu acho que o que você disse é muito bom e está está muito exoriente foi muito exoriente naquilo que você disse é a gente procurou mostrar de vários ângulos né aquilo que sim desde a antiguidade já se fala você tem uma relação entre as vísceras e o sonho está lá desde os babiloneses dos tumérios todo mundo já sabia faltava botar a bandeirinha como gosta de dizer o psolato fincar a bandeira e falar agora tem que mostrar isso de fato né psolato percebe isso é um campo de pesquisa interessante tentar mostrar isso de fato o professor Nirvan ele propôs que esse fosse um tema um tema de pesquisa conjunto entre Orionte parceiros e o instituto dele que ele tem lá no Nepal a questão do sonho que realmente é um dos grandes problemas ainda em aberto como se forma de onde vem acho que aí tem um campo bacana não sei doutor Freire se alguém quiser colocar alguma coisa é só ficar à vontade ou para fazer alguma pergunta também ou crítica Janine o corpo né Janine o corpo vivo se não dou-lhe uma dou-lhe duas Érico sim rapidinho eu queria só registrar aqui que um instrumento tão rico que a gente realmente vai percebendo a riqueza e tanta coisa que pode ser feita e que está presente ao longo da história aí de séculos e séculos sendo utilizado e falado e comentado e realmente não ter tido até hoje um estudo mais aprofundado e em grupo com várias ramificações da ciência levando isso muito a sério estudando eu não compreendo o porquê disso então tem um livro bacana que chama Genoma Úntico mas se você assistir a live do Sheldrake dá no mesmo certo a história da ciência é uma história de lutas de correntes e frentes que vão avançando e aí aquela que avança e vence ela se dogmatiza se cristaliza e vem um novo grupo e tenta quebrar aquela coisa ou seja num movimento de progresso contínuo às vezes as guerras interrompem esses períodos de crescimento de desenvolvimento pró-humano digamos assim mas eu não acho que o sonho não foi não é que não foi prestado atenção nele muita gente prestou atenção no sonho talvez não seja um conhecimento corrente o Solato citou por exemplo o César Lattes eu cito por exemplo o Cidarta Ribeiro que é presidente ou foi presidente até recentemente não sei se era da Capes ou era do CNPq Solato SBPC SBPC Cidade Brasileira de Pesquisa Científica e ele publicou ano passado ano retrasado acho que foi ano passado 2020 foi no ano da minha defesa aí da Unicamp ele publicou um livro chamado Oráculo da Noite ele ganhou de presente esse livro Imagem Consciente ele já vem pesquisando sobre o sono e o sonho há algum tempo e assim como ele muitos pesquisadores pesquisam sobre agora o caminho da ciência digamos assim mecanicista é um caminho lento e perceba que os caras foram por uma viela estudando ali o sono REM depois os neurotransmissores o sonho é uma coisa aleatória e de repente chegou outro cara bum tá aqui as exceções não tem nada a ver começa tudo de novo e vai ou seja a visão holística na ciência talvez seja uma das coisas mais difíceis de conquistar é muito difícil ela é interdisciplinar transdisciplinar ela é difícil é complicado o método científico que divide para conhecer melhor ao mesmo tempo nessa divisão excessiva para conhecer melhor cada parte ele termina perdendo a visão holística então talvez o ponto aí Flávia esteja nisso não é que é uma culpa dos cientistas ou uma não vontade deles de querer pesquisar esse assunto há muita gente pesquisando sobre sonho em diversas esferas em diversos aspectos eu acho que o problema é ter uma visão holística de tudo isso como encaixar tudo isso veja já na antiguidade eles não se entendiam como é que pode encaixar uma visão lógica ou racional do sonho com essa visão premonitória ou divinatória como uma mensagem que vem sabe lá de onde então difícil de fazer essa conjugação e é isso a evolução da ciência passa por isso a quebra a quebra de alguns de alguns paradigmas para atingir uma visão holística isso aí bom o que que eu vou dizer boa noite né boa noite boa noite as próximas duas vão ser ó diferente dessa vai ser prática tá juro é que essa daqui tinha que ser mais assim para fazer esse material como a gente vai construir um livro era importante ter um capítulo assim que fosse uma revisão histórica parruda no capítulo do livro mesmo ainda vai ter outros autores vários principalmente dessa vertente mais médica psicanalítica ali da idade moderna e exemplos vários exemplos de cientistas descobridores inventores artistas que criaram coisas utilizando o sonho como ferramenta tem muitos que culé com a fórmula do benzeno né música óperas gente é uma quantidade de coisas o Thomas Edison também né é Thomas Edison com as suas descobertas ele dormia né ele dormia em cima da bancada e ele pá tinha sacadas eureca pronto acordava ia e resolvia os problemas o maior inventor maior número de patentes recordistas então sem dúvida não é o único caminho de acesso à intuição tá gente é uma das linguagens do inciôntico logo é uma das formas de chegar à intuição ao conhecimento vivo mas é uma estrada fabulosa também né uma estrada muito bacana isso mesmo tá bom parabéns e boa noite boa noite semana que vem obrigada abração obrigado da aula valeu até semana que vem abraço tchau tchau